Quando o assunto é desaparecimento, imediatamente lembramos de pessoas que nunca mais foram vistas. Todavia, existem várias histórias famosas de reaparecimentos que podem nos dar pistas sobre as quais não tiveram solução. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares. Nesse vídeo eu vou contar casas de pessoas que desapareceram misteriosamente. Então bora começar! Em 1993, Richard Oglin ligou para a sua esposa dizendo que se sentia mal e por isso iria a um hospital em Indianópolis. No entanto, ninguém com esse nome jamais deu entrada em qualquer instituição de saúde na capital da Indiana. Ele foi encontrado em 2016, na Flórida, quando descobriu que usava o nome de homem morto em 1991 e fugia de uma investigação de fraude. No ano de 2002, durante um divórcio conturbado, Brenda Einstein foi convidada por três estranhos para ir para a Flórida e resolveu deixar os dois filhos para trás. E quando estava desaparecida, ela experimentou drogas e chegou a viver nas ruas. Em 2013, Brenda percebeu o erro que havia cometido e pediu a ajuda da polícia para voltar para casa, mas a sua família não foi receptiva. Felipe Cesarego foi rejeitado pelo Serviço Aéreo Especial do Exército Britânico e desapareceu na Croácia no ano de 1991. Em 2000, um livro sobre a força entrou para a lista de mais vendidos do TN Walks Times e causou muita polêmica. O autor era Cesarego. Ele sumiu outra vez e foi encontrado morto em 2009 na Bélgica, intoxicado por monóxico de carbono em uma garagem. Em 1977, Gabriel Neige ligou para a esposa e avisou que voltaria mais cedo do trabalho. Porém, ele desapareceu por quase 25 anos. Uma pista do seu paradeiro surgiu em 2010, quando a polícia localizou um cartão em seu nome. Assim, descobriram que ele havia perdido a memória. Provavelmente, por conta de algum ataque ou acidente ocorreu logo após o telefonema. Os irmãos Ed Uff e Linda Artega saíram para um atleta no ano de 2012. Contudo, só ele voltou naquele dia, confuso e desorientado. Eventualmente, ele foi encontrado no meio da floresta. De acordo com Artega, o irmão se machucou e ele foi buscar por ajuda. No caminho, encontrou pessoas que não escutavam e sombras que a observavam. Bizarro, né? O Dr. William Bates deixou a nota para a esposa e sumiu de Nova York no ano de 1902. Ela pediu ajuda aos amigos dele e conseguiu encontrá-lo em Londres. Entretanto, ele parecia manutrido e desmemoriado. Mesmo sem lembrar da esposa, ele concordou em ficar em um motel com a mulher. Só que desapareceu de novo. Bates só foi encontrado em 1910, ainda sem memória. Steven Kuback saiu para esquiar nas proximidades do lago Michigan em 1978. Como ele não retornou, as autoridades saíram para procurá-lo, mas só encontraram os seus equipamentos. Um ano mais tarde, ele reapareceu do nada na casa dos pais, com poucas lembranças do que tinha acontecido. Kuback nunca tentou descobrir a história completa. Tânia Cash tinha 14 anos em 1996, quando foi convencido a fugir de casa com segurança de escola, Thomas Rose. Ele a aprisionou por 10 anos e abusou sexualmente dela. Eventualmente, ela conseguiu pedir ajuda ao dono de uma delicatese da vizinhança. Rose foi processado, condenado e preso. Tânia voltou para sua família. Steven foi sequestrado em 1972, quando tinha apenas 7 anos, por Kenneth Parnel. Ele foi mantido em cativeiro por anos e sofreu abusos sexuais nesse período. Quando Stenner entrou na adolescência, Parnel achou que ele já estava grande demais e sequestrou outra criança de 5 anos. Então Stenner criou coragem para fugir e levar o pequeno junto. Parnel foi preso. Em 2013, a pequena Amber Smith desapareceu de casa em um momento de discurso do seu pai. Quase que imediatamente, várias pessoas se ofereceram para ajudar nas buscas. Ela foi encontrada no dia seguinte, a alguns quilômetros de onde mora, e em um lugar no qual já havia sido procurada. Até hoje, ninguém sabe como ela chegou tão longe e conseguiu se esconder. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, clique no gostei, se inscreva no canal, um abraço, fui!